PENHA 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 Assunto que interessa. Alô? 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 É Penha? Sim. Tudo bem Penha? Tudo bem. É Dona Penha que tá falando, é? É sim. Dona Penha, nós temos aqui do Mutucas do Asfalto e a gente faz parte dessa organização não-governamental, onde a gente sai mundo afora divulgando o prazer que é da moto, sem lenço, sem documento, com vento batendo em nossos cabelos e a gente sai por aí levando a liberdade, a sensação de viver, da anarquia e hoje como é, o dia do motociclista, a gente quer saber sua opinião, a senhora que desde 30 é motociclista, já participou do Globo da Morte, a senhora que tem experiência com a motocicleta, o que a senhora tem a dizer pra gente do Mutucas do Asfalto? Como é? Ah, é desde 42 que a senhora é apaixonada por motocicleta, né? Não, eu tenho ódio de moto, eu nunca subi numa moto. Não? Não. Pô, rapaz, tá dizendo aqui do Wikipedia que a senhora andava só em cima de uma roda empinando com um menino na garupa. Não. Pois foi, pois tem dizendo aqui que a senhora, que a senhora ficou conhecida como a motocicleta da camisola, que a senhora andava de camisola e na contramão pra ter mais emoção. Mas, é gozação, meu filho. Não era a senhora, não trabalhava numa funerária, que puxava os defuntos numa moto, não era? Meu filho, eu nunca montei numa moto. Será, hein? Eu tô lhe dizendo. Mas a senhora não é penha de José Rodrigues? É, é. E é, pois, então é a senhora mesmo. É um rapaz que, com a história que tem o meu nome lá, que eu fui motocicleta de 13 anos. O senhor ainda tem alguma coisa, eu digo, eu nunca montei numa moto. Alô? Opa! É, pois, qual o problema, senhor? Opa, excelência, é porque eu tava falando aí com a dona Penha, é porque a gente daqui do Mutucas do Asfalto, que hoje é o dia do motociclista, a gente tem ela como uma referência, né? Ela não anda, nunca andou de moto, não sabe o que é moto, e eu vou te falar, eu não tenho tempo de responder também aqui, não. Eu moro, tô chegando pra morar aqui, não tem muito tempo, não sei como é que é o costume da região, não. Não, mas eu sei, me dê 15 minutos, você é motociclista? Não, já andei de moto, mas faz muitos anos, não ando mais de moto, não. E não que foi que aconteceu, que você abandonou a vida de liberdade? Não, não, aborreci, simplesmente aborreci de andar de moto. O senhor acha que a moto sem gasolina traz felicidade? Hein? O senhor acha que a era dos motociclistas tá acabando? Acho que não, moço, acho que não. E o senhor acha que a pessoa arrisca mais a vida andando de moto, de cavalo ou de carro? Não, arrisca-se, você arrisca mais do que andar de... Todo mundo tem necessidade de andar de moto, a cavalo, agora quem tá andando de moto, arrisca-se mais do que quem tá andando de carro. Mas pela conversa do senhor, o senhor é uma pessoa que admira motocicleta, sabe da vantagem da moto hoje em dia, o senhor deixou de andar de moto por quantos anos? É... Deixa eu ver... Quarenta anos. Eu noto assim que o senhor tá com a voz um pouco detendente, assim, meio depressivo. É alguma coisa que o senhor perdeu por não ter mais andado de moto? Não, não, acho que não, pra mim não faz diferença, só porque aborreci de andar de cara noventa, então eu não deixei de andar, mas pra mim não faz diferença, né? Agora, o senhor se arrepende, assim, das viagens que o senhor fez com os amigos, né, namorado, mulherio assim, as aventuras de moto que o senhor fez, o senhor se arrepende ou não? Se eu me arrependo? Sim. Não, não, arrependo não. Hum, mas o senhor só trabalhava na moto ou andava assim de curtição também? Andei, trabalhei. Hum, outra coisa, amigão, que mal lhe pergunte, o senhor casado, usa aliança, anda armado, sua casa própria, sua mulher morena e o senhor trabalhava em quê? Amigo, é o seguinte, ó, trabalhei no seguinte, vou desligar, não tem tempo não, viu, tá? Até logo. Amigão, você tá estressado, o que é isso? Eu não sou motoqueira, eu estresse. Não, eu tô porque eu não tenho tempo, eu falei pra você, meu jovem, eu não tenho tempo, tô trabalhando aqui, não tem tempo pra atender a sua pesquisa. Você procura na lista outras pessoas que aqui tem, você faz sua pesquisa. Amigo, aí, tá vendo aí a foto que a moto tá lhe fazendo? Moto é liberdade, é aventura, você já tá aí alterado de novo. Ah, pois já tô alterado, vou desligar de novo, desliguei. Não se vá... Ele é, não é do... Ah, ele é. Alô? Opa, é, dona Penha está? Olha, é o mesmo rapaz que ligou agora a pouco. Ah, obrigado pelo rapaz, é eu mesmo. Olha, moço. Obrigado novamente pelo moço. Eu tá sendo um pouco insistente, é a terceira pessoa e eu estou sendo educado com você. É, mas não estão sendo educado comigo aí não, viu? Feito sua pesquisa? Sim. Moço, essa palavra, persona não grata, você não entende? Não, traduza por favor. Vá tomar no seu c****, entendeu? Ah, agora entendi, mas eu não vou não. O que é ainda? Alô, é o Rouge Rouge aí, viu? Olha, aqui em casa tem Bina, viu? Ainda bem que tem. Aproveita muito pra mim. Eu vou denunciar você agora a delegacia, viu? Faço não. Deixa o delegado dormir, homem. Diga aí. Aí. Opa. Diga. Rapaz. Sou eu. Se identifica aí. Não, se identifica você que eu sou o FBI. Tá gravado o telefone. Como é? Se não pegar agora que tá gravado no telefone, você vai se lascar, viu? Ah, vocês deveriam me tratar bem que eu já digo motociclista, viu? Se quiser comandar, ou não comandar. Ah, vai dela aí. Deixa eu falar com o penha desse. Rapaz. Rapaz não, viu? Rapaz não o que? Fale baixo seu porra. Fale baixo você. Seu c****. Você não sabe nem quem tá falando. E você não sabe nem quem tá falando aqui também, hein? Eu sou mototáxi, doido. Mototáxi é o c****. Tá ligado? Não, tá desligado a moto aqui. Eu vou, eu tenho o táxi já gravado. Oi. Opa. Eu já estou indo pra delegacia. Seu nome está registrado no Bina. Pois pode perguntar essa Bina. Eu sou mototáxi. Que porra de mototáxi do que, rapaz? Você deveria me respeitar. Oi, já estou indo pra delegacia. Quê que eu lhe leve na garupa da moto? Quem é? É a, é, é a, é a, é a noivinha dela. Eu sou pelo que eu tô sentindo. Ô bicha nojenta safada. Você que tem medo. Respeita. Oi. A ligação caiu. Eu estou muito triste aqui, viu? Lidando pra ir. Tarei me explicar. E vocês ficam tudo me esculambando. Rapaz, já pode dizer quem é você. Eu vou dizer. Mas é porque um rapaz passou por aqui. Diz que Penha está debaixo da cama. Porque ela é cajulinda, não foi? Foi? Foi. Sua b**** não estava debaixo da sua b****? Sua mãe? Respeito, viu? Respeito o que, seu pô? Você já está com delegado para aqui de lado, viu? Meu amigo. Ô, pra quem você está falando, hein? Sou eu. Não vou lhe dizer meu nome, não. Você. Seu número já está aqui. Você vai se lascar todinho pelo que você está fazendo. Você está ligado? Estão não. Não estou entendendo aí porque elas estão ligando para mim e me esculambando. Ninguém está ligando para você não, seu curto safado. Estão ligando sim. Queriam fazer uma mudança na minha mototaque. Seu fresco. Aí onde você se engana. Se você for na minha moto, você senta na minha cana. Vai no meu colo. Você dá muito é o c****. Sabe o que é o c****? Você dá muito é ele. Dentro do seu curto é seu pai, sua mãe. Falou agora da experiência nesse assunto. Esse rapaz tem experiência. Será? É numa dessa que eles se lavem. Aí. Então, meu carinha. Queia a linha do moção. A hora do moção. Fala. Fala moção. É mais fácil um comelo passar no fundo de uma agulha do que eu deixar o proctologista meter o dedo no meu... Fala moção. Fala moção. Fala moção. Fala moção. Fala moção. Fala moção. Fala moção.